E aí pessoal, Ports Trader aqui, olha só, mini índice hoje, a mesma coisa que eu vi explicado ontem e nas outras aulas anteriores sobre suporte, sobre resistência, que é uma das formas mais práticas, básicas, porém que gera resultado se você souber aplicar isso aqui da forma correta. Antes de a gente falar sobre a aula de hoje que fez o mercado subir quase 400 pontos em uma simples técnica de suporte, aqui de compra em suporte, eu quero falar para vocês que na aula 3 do treinamento grátis 10x gains, eu vou explicar para vocês em detalhes as 4 coisas que você precisa fazer antes de entrar em um trade. É que se você seguir essas 4 coisas antes de entrar em um trade, com certeza aumenta muito a sua porcentagem de acerto, que eu acho que é o principal que você está procurando aqui, você quer procurar acertar mais nas suas operações, errar menos e acertar mais. Então nessa terceira aula do 10x gains você vai ver exatamente isso, as 4 coisas essenciais para você fazer antes de entrar em um trade, para que você realmente possa bater as suas metas do mercado de uma forma mais fácil, mais rápida e acima de tudo utilizando algum método profissional que você vai aprender na aula 3 do 10x gains. 100% grátis, o link está aqui abaixo para você acessar essas aulas. Olha só então, mercado volta hoje, abriu em gap de alta, primeira coisa que você já sabe, abertura em gap de alta, provavelmente a gente vai ter essa chance de fechar esse gap, no dia anterior a gente teve esse movimento de queda, abrimos direto no pullback e a gente volta para fechar o gap. Se você faz, por exemplo, a aula do módulo 3 do treinamento open, você sabe exatamente o que você deveria ter fazendo aqui nesse momento dessa abertura do mercado. Porém a gente fez lá em cima um topo duplo, força vendedora e descemos direto para onde? Se a gente desenhar aqui, você vai ver que a gente desceu direto para o nosso nível de suporte, diminui um pouquinho o gráfico, porque assim que você opera, você não opera com o gráfico assim, porque assim você não vê nada. Diminui um pouquinho o gráfico e aqui olhando para a esquerda, você vai ver que a gente estava direto no nosso nível de suporte. Isso aqui no caso é o nosso gráfico no tempo maior, então aqui vai ser o nosso gráfico aqui, para a gente pegar essas filtragens de 3 de entrada um pouco melhor. Se a gente esticar um pouquinho para o lado, a gente vai ver que antes também tinha um monte de resistência, certo? Rompeu, virou suporte e a gente volta lá, não é só porque voltou lá que a gente vai comprar. Qual que é a regra principal que eu havia explicado já para vocês em outras aulas aqui? Espera um sinal de força a favor disso, a favor da sua análise. Qual que é a sua análise? Suporte. O que significa no suporte? Você pode julgar para comprar. E aí, vai comprar de qualquer forma? Não, espera um sinal de força a favor da sua compra. Stop abaixo e alvo aonde? No topo. Exatamente a mesma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Está aplicando isso no mercado? Aplica isso no mercado, porque isso aqui gera resultado. Então fica só olhando aqui os vídeos, vai para o mercado e realmente aplica isso para ganhar dinheiro, porque eu sei que é isso que você quer no mercado, que é ganhar dinheiro como trader. Então olha só, abertura do trade aqui, stop abaixo, alvo lá em cima, perfeito. 400 pontos quase, praticamente, 380 chegando lá em cima. O principal, antes, quando a gente chega aqui embaixo, você pode ter pensado, tá, mas ports, esse queda não está muito grande, cara, o meu stop vai ficar muito caro aqui. Isso daqui é o tempo gráfico maior, tá? Isso daqui é o tempo gráfico maior. Se você não quiser entrar, por exemplo, o gráfico aqui, você quiser, por exemplo, nesse momento aqui, que é o do suporte, você, por exemplo, muda para o gráfico menor. Você vai ver que exatamente lá a gente teve o quê? 4 passos. A gente teve esse fundo, a gente teve o fundo mais alto, então a gente sobe e desce. Quando a gente volta a subir aquele topo sendo rompido direto pelo que anda de força, eu tenho certeza que você já ouviu falar do famoso 4 passos, que é um setup que eu desenvolvi nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, funciona, que é uma beleza aqui. Operação de compra, stop abaixo, alvo lá em cima, mesma coisa. Eu escrevi um e-book inteirinho sobre 4 passos, se você quer baixar esse e-book 100% grátis, também vou deixar o link aqui embaixo para você saber como operar essa estratégia. Mas o principal aqui no mercado é isso, você está aqui para analisar e executar. Você só vai conseguir executar 3 lucrativos se você executar da forma certa. Você não está aqui para ser 100% perfeito, você está aqui para ser lucrativo, e é isso que você precisa para ser lucrativo. Utilizar a análise gráfica de forma avançada, simples, não precisa enrolar, não precisa encher um monte de indicador, não precisa ter um milhão de linha, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, um milhão de média móvel indicando, você nunca vai saber o momento certo de entrar. Então analisa o gráfico, analisa o mercado como um trader profissional, que aí sim você vai saber exatamente o que fazer e na hora correta de fazer, e assim mais tudo como sair daquele trader que você abriu. Porque abrir o trader é uma coisa, você precisa sair dele lucrativo também. Então a gente voltou direto para o nosso nível de suporte, exatamente como eu havia explicado nas outras aulas. Não é só porque a gente está no suporte que a gente vai comprar. Espera um sinal confirmando que ali tem gente querendo comprar também. Você não quer ser o único cara sozinho na festa. Espera mais traders indicando que vão comprar e aí você vai junto no Biden. É mais fácil você abrir um trade que está a favor do mercado, que outras pessoas estão fazendo a mesma coisa do que você, do que você sozinho tentar fazer o mercado reverter. Então olha só, a aula de hoje é especial justamente para isso. Aprende a utilizar análise gráfica para que você possa ter mais lucros nos seus trades. Uma informação extremamente importante para o mais 72 horas vai estar disponível o Jab Jab Força para você poder acessar esse treinamento completo. É um sistema de day trade completo que vai te mostrar como utilizar a força do mercado ao seu favor para que você não seja aquele único trader que está comprando enquanto todo mundo está vendendo. Eu sei que é muito mais fácil você entrar junto a favor dos movimentos e isso não tem nada a ver com tendência. O que você vai aprender no Jab Jab Força não tem nada a ver com tendência. Isso tem realmente a ver com leitura de candle profissional e avançada para que você possa definir os momentos certos de entrar para fazer tanto scalper como ter trades de alvo também. Por mais 72 horas vai estar disponível de graça. Para você acessar esse treinamento é só clicar aqui abaixo na descrição desse vídeo, aqui no link para saber mais informações. Na aula 13 então do 10x Games, como eu já havia informado, você vai saber as quatro coisas que você precisa antes de entrar em um trade. Antes de definir se aquele lugar é realmente o lugar certo para você entrar e a partir disso aumentar de forma exponencial a sua porcentagem de acerto nos seus trades porque é para isso que você está aqui. Você está aqui para ganhar dinheiro e para acertar mais. Ninguém está aqui para ficar errando. Então você só vai conseguir acertar, como eu já falei várias vezes, se você analisar da forma correta. Então na aula 13 você vai aprender as quatro coisas. No Jab Jab Força você vai aprender a utilizar a força a seu favor. Treinamento 100% grátis. O link está aqui na descrição desse vídeo. Olha só, se você gostou dessa aula, deixe seu joinha aqui para me saber que ela foi bacana para você, que ajudou você a entender um pouco mais sobre análise gráfica e sobre day trade. Se inscreve para o canal porque está vindo muitas outras aulas aqui. Já estamos quase nas 16 mil pessoas. A última vez que eu vi estava 16 mil e 600. Então faz parte dessa família. Se inscreve, faz parte da comunidade de Day Trade aqui no Brasil. Está crescendo cada vez mais e está muito bacana. Então olha só, deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreve para o canal e se inscreve também para o treinamento 10xGains para você aprender essas quatro coisas que eu avisei que você vai ver na aula 3. 10xGains são seis aulas exclusivas, imersão total, sobre análise gráfica, day trade, scalper, gerenciamento e muitas coisas que fazem toda a diferença. Então se inscreve porque é 100% grátis e você só tem a ganhar quando faz um treinamento comigo. Então vamos que vamos. Vejo vocês no mercado e sucesso! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.